Hoje trago-vos a tag mid-year, mid-year book freakout, ou seja, estamos a metade do ano, está na altura de começar a olhar para aquilo que nós lemos ou para aquilo que não lemos e pensar duas ou três vezes. Eu vou deixar na caixa de descrições quem criou esta tag, a tradução para o português, também o original em inglês, por causa de vocês discordarem com a tradução, porque estas traduções são às vezes um bocado livres. E vamos a isso. Número 1. Melhor livro lido até agora. Eu não tive nenhum livro que eu possa dizer ai, grande livro favorito do ano, ainda não tive isso, apesar de ter tido leituras muito boas e talvez daí seja difícil destacar-me, mas quero destacar dois livros. O livro que li dentro desta coletânea, portanto, este livro é We Tell Ourselves Stories in Order to Live, de Jo and Edian, eu li o primeiro livro que aparece neste livro, que é o Slouching Towards Bethlehem. Gostei imenso. Foi uma das melhores leituras e foi de uma das melhores leituras até agora e quero ler mais nesta altura. Um livro que vocês estão-me fartos de ouvir. The History of Middle Earth, volume 2. E o livro que eu já li destes é o The Return of the Shadow, que é o primeiro livro que também aparece neste livro, que tem quatro livros sobre a história da Terra-média ou, mais especificamente, como, portanto, a história de como foi escrito O Senhor dos Anéis. E até agora são dos dois livros que eu quero destacar. Número 2. O melhor livro de uma série lido até agora. Ora, eu li um, dois, três, quatro, cinco, seis livros, seis livros de séries, mas... Dois deles foram o primeiro de uma série, portanto, eu não vou contar com... Ah, isto foi o melhor que li de uma série. Eu não tenho nada para comparar com esses. Depois, houve dois livros que eu... São os segundos livros da série. Uma série que são séries muito grandes, que eu também acho que não tenho grande coisa para comparar. E houve um que foi um terceiro livro de uma série, mas eu também não quero destacar esse livro. Portanto, o único livro que eu posso destacar, que é por acaso o primeiro livro de uma série, é na mesma, o Return of the Shadow, do Christopher Tolkien. Porque é o único que eu posso dizer, yes, eu adorei isto. É o melhor. Pronto. Não tenho... Não ando a ler muitos livros de séries. Ah, uma coisa que eu também quero destacar. Eu não vou falar de livros que são releituras, porque se são releituras, obviamente que já são favoritos ou livros que eu gostei bastante. Por isso mesmo, acho que não faz sentido estar a destacar esses livros. Porque senão, aquilo que eu tinha lido melhor de uma série eram todos os livros de Seven Waters. Pergunta número 3. Um livro que tenha sido publicado este ano, que ainda não li, mas quero muito. Ok. Ainda são alguns. Eu já o ano passado tinha dito isto. Eu normalmente não estou a prestar atenção, ou grande atenção, a livros que são novidades. A não ser, há aqui uma grande exceção, que é autores que eu goste. Autores que eu já leia. E que, então sim, aí estou atenta a coisas novas. E, obviamente, que se vocês são regulares aqui no canal, já sabem que eu leio muito em inglês. Portanto, as novidades que eu vou inserir aqui, nenhuma delas em português. Nem sei quando é que sairão estes livros em Portugal, se é que alguma vez irão sair. O primeiro livro é o The Outsider, do Stephen King. Foi um livro que saiu há pouquíssimo tempo. É Stephen King, não preciso de saber mais nada. Depois o outro é Shelter in Place, da Nora Roberts. Eu li a sinopse deste livro há pouco tempo e fiquei, eu tenho que ler o livro deste agar. Pois, mas não, não vou ler já agora, já a seguir. Mas, pareceu-me muito interessante. Depois, é um livro de banda desenhada, um volume de banda desenhada. O Southern Bastard, volume 4. É uma série que, basicamente, descreve uma cidadezinha por trás do posto, que está extremamente viciada, vive muito ligada ao beisebol. E é uma série extremamente violenta, cheia de bastardos. Se calhar, não no sentido literal de bastardos. Mas, enfim, é um corte imenso. E estou muito curiosa com este quarto de volume. E espero lê-lo brevemente. E o último livro que quero destacar é o A Patient Fury, da Sarah Ward, que é o terceiro livro de uma série policial. Eu li o primeiro, gostei bastante, o suficiente para comprar o segundo livro e para estar ansiosa já para o terceiro. Apesar de ainda não ter lido o segundo. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre de 2018. Também são alguns. O primeiro é o Melmoth, da Sarah Perry, que só sai em outubro. Sarah Perry foi quem escreveu The Essex Serpent, o qual eu ainda não li, mas a premissa deste livro é absolutamente interessante. E tem um ar, assim, um bocado gótico. E isso é sempre um plus para mim. Depois, o Harrow County, volume 8, de Colin Bunny e Tyler Crook, que é o último volume de Harrow County. Eu estou super entusiasmada para ver o fim desta série. Não porque eu não gosto da série, eu gosto muito da série, mas tenho muita curiosidade de como é que os autores vão terminar a série. Depois, e vai sair mais um livro do Stephen King, que é o Elevation. Também não sei nada sobre ele, mas who cares, é Stephen King. Um outro livro é o The Fall of Gondolin, do J.R.R. Tolkien. Ou Christopher Tolkien, também, porque é partido dos textos originais do Tolkien e ilustrado por Alan Lee. Para mim, o grande valor no livro está as ilustrações pelo Alan Lee. Porque eu acho que estes textos, eu gostaria-me que estes textos já estão nos volumes da história da Terra-média. A não ser que tenham sido ainda estendidos mais, ou então fazem parte, ou do Silmarillion. Não, dos Contos Inacabados. Contos Inacabados, é isso. Mas, pronto, não sei se está mais desenvolvido, até mesmo o Beren and Lucien. Eu acho que também tem a ver com os textos que estavam parte dos Contos Inacabados, mas não sei. Acho interessante, não é livros que eu tenha muita pressa para ler, porque já ainda não li os Contos Inacabados, nem o volume que trata os Contos Inacabados, que é o volume para baixo. Por isso, enfim, é uma coisa para pensar depois de ter lido tudo aquilo que já cá tenho em casa. Do Tolkien, obviamente, não é tudo, tudo. Quinto, o livro que o mais decepcionou. Não tive nenhum, assim, um livro que tenha sido uma grande decepção. Mais ou menos, responderam às expectativas, mas obviamente eu gostei mais de um ou de outro. Também, até o momento que estou a gravar, só dei 3 estrelas a 3 livros, e eu acho que até foram 3 estrelas e meia, em alguns casos. Um deles foi um livro de Ensa de Queiroz, que eu também não estava à espera que fosse. O, assim, é uma coisa super espetacular. Na minha opinião, não estou a tirar mérito ao livro. Simplesmente não é o tipo de escrita que goste bastante. E foram dois volumes de Banda Desenhada. Sendo que um deles eu não tinha expectativas nenhuma em relação ao volume. Li porque me queria entreter com alguma coisa. E por isso mesmo não posso dizer que tenha tido, assim, um livro. Ah, este livro é decepcionado. Não, não tive nenhum, até agora. 6. O livro que mais me surpreendeu. Também foi um livro que eu não tinha expectativas. Foi um livro que me foi oferecido pela Cristina, do canal Books and Beers, que é o Selected Stories, da Muriel Spark. E eu gostei bastante. Mesmo, 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 bastante. E foi um dos livros que me surpreendeu mais. Porque eu não, sei lá, não tinha expectativas e gostei bastante. Outro livro, acho que não é nada disto. Eu ia dizer que era tal que não, mas não é. É um livro que eu não sei onde é que eu arrumei. Que é sempre ótimo. Que é o Tales of Mystery and the Macabre, da Elizabeth Gaskell. Também é um livro de contos. E eu não conhecia nada da Elizabeth Gaskell. Quer dizer, conheço os nomes dos livros, por qual ela é mais conhecida. Mas não conhecia este livro. E fiquei agradavelmente surpreendida. Gostei imenso. Vou continuar a ler. Tenho vontade de comprar todos os livros, os outros livros que me faltam dela. Mas ainda não foi desta. Sétima pergunta. Novo autor favorito? Mesmo que não seja novo para mim ou não? Ora, é assim. Há dois deles que não são novos para mim. Mas, por exemplo, um deles só li este ano. E o outro também. Voltei a ler um livro dele. E isso fez com que... Tivesses a certeza que sim. É para continuar a ler. Mesmo que eu já tenha ali muitos livros dele. Isso não interessa. Então, vamos começar... Por aquilo que eu terminei primeiro. Dan Simmons. Eu só li o Summer of Night, por enquanto. Mas tenho imensos livros do autor. E penso que vou ler a seguir. Próximo do autor vai ser o Carry and Comfort. E que soa, assim, horrivelmente bem. Porque é um livro com vampiros e que começa durante a Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente nos campos de concentração. Pam, pam, pam. Parece-me bem. A única coisa que não me parece bem é que o livro se é de 800 páginas. Mas isso já é outra conversa. O outro autor é o Clive Barker. Também terminei de ler este há pouco tempo. Estou a gostar bastante de explorar este autor. Este é o terceiro livro que eu leio dele. Infelizmente, só há um livro dele publicado em português. Pela saída da emergência. Que agora não me recordo o nome, mas não faz mal. Mas também é um autor que se tornou, certeza, de ser um favorito. E, por último, uma autora, Joanne Didian. Eu, desde que vi o documentário sobre ela o ano passado, que até vi mais do que uma vez, o documentário, eu não costumo ver coisas de não-ficção. Eu não costumo ler muita não-ficção. A não ser que seja um livro mais hipotécnico. Mas este livro e esta autora... Pronto, não sei. Não sei explicar. Gostei daquilo que li. Vou continuar a ler. A vida e a voz desta senhora são fascinantes. E pronto, é para continuar. Oitava pergunta. Crush, mais recente, por uma personagem fictícia. Há semelhança do ano passado, não tenho assim... Não. As minhas personagens... As personagens que gostei mais, dos livros novos que li, são unlikable characters. Ou, portanto, e não posso dizer... Ai, tive uma carreira de esperança de dois personagens. Não, não tive. Tenho um coração pedra. Às vezes. Nove. Nova personagem favorita. Também não li livros que tivessem sim personagens completamente memoráveis. Ou eram livros com muitas personagens, portanto, não tinha assim nenhuma que se destacasse. Mas também tem a ver a mesma maneira como leio as coisas. Eu vejo um livro como uma história. E as personagens fazem parte daquela história, fazem sentido naquela história. Não há ali uma coisa que diga... Ai, aquela personagem é minha personagem favorita de sempre. Gostava de conhecer esta personagem. Por norma, passa-me um bocadinho ao lado. Dez. Um livro que me fez chorar. Não sei porquê, desta vez, a releitura de Seven Waters, esta é a metade a fazer chorar. E não sei explicar porquê. Mesmo, não sei explicar porquê. Porque pode ter algumas cenas assim um bocado mais tristes, mas, caramba, também é assim um verama. Onze. Um livro que me deixou feliz. Não quer dizer que seja pelas melhores razões. Joan Didion. Este livro deixou-me feliz. Ou pelo menos aquela parte do livro que eu li. Deixou-me bastante feliz. Por ter encontrado uma nova autora favorita. Por gostar imenso da voz dela. Por me estar a fazer conhecer coisas dos anos 60. Pelos anos dela. O que é que me deixou mais feliz? Terra-média. Porque eu fico sempre feliz com a Terra-média. E também estou feliz por estar, finalmente, a ler uma coletânea de livros que me custaram os olhos da cara. Portanto, são duas boas razões para estar feliz. Depois, não vou mostrar esse livro porque ele está a servir de apoio aqui à máquina. São os livros do Richard Bachman. Neste caso, é Stephen King. E foi o The Long Walk. Gostei muito desse livro. Foi um livro que me deixou feliz. A maneira como está construído. E apesar de ser um livro com coisas completamente horríveis. É o que eu digo. Eu gosto de coisas estranhas. Doce. O livro mais bonito que comprei. Ou recebi. The Oxford Book of American Short Stories. Editado pela Joyce Carol Oates. Eu gosto de inanças de capas com pinturas antigas. Summer of Night, do Dan Seamont. A Seamont porque eu adoro estes livros antigos. Que tinham estas pinturas. Ilustrações. Por mim, tinha uma biblioteca só com livros assim. O Grande Deus Pan, do Arthur Mahan. Pela saída da emergência. Esta capa é qualquer coisa de fantástico. E este livro. Designing Patterns da Lotte Kulhorn. Vamos fingir que é assim que se diz. Que é absolutamente fantástico. 13. Que livros gostava ou preciso de ler até ao final do ano? Bem, basicamente estudo os livros que eu pus na minha TBR para o 2018. Mas se quiser simplificar ainda mais. Os livros que tenho na estante. Ainda por ler. No entanto. As prioridades são. Primeiro, os livros dos projetos que eu criei. Portanto, as leituras conjuntas de Stephen King. Com os livros que foram escolhidos. E a série Seven Waters. E depois... Um dos próximos livros que eu quero ler. O... The Essex Serpent, da Sarah Perry. Terminar o Great Expectations, do Charles Dickens. E ler o The Woman in White, do Wilkie Collins. Que eu agora não vos vou mostrar porque ele está debaixo da câmera. Por último, 14. O booktuber favorito. E eu aqui inseri entre parênteses, desta primeira metade do ano. E eu vou dizer-vos três booktubers. Que eu tenho visto praticamente todos os vídeos deles. O primeiro é um do Reino Unido. O Savage Reads. Eu não me recordo agora do... Simon. Simon, do Savage Reads. Gosto da maneira como ele apresenta os livros. Às vezes fala um bocadinho de forma pausada demais. Muito british. Lê livros interessantes. A minha parte deles é literatura, literatura. Gosto bastante de prémios. Aqueles prémios que os ingleses gostam muito. Como o Booker Price. E entre as outras coisas. Eu gosto de ouvir as opiniões dele. Eu gosto... De alguns livros que ele lê. Especialmente quando são livros vitorianos ou mecóticos. E por isso mesmo gosto de estar atento ao canal dele. Depois, o outro canal. Foi um canal que eu tenho uma questão que já falei. Penso que ela esteja nos Estados Unidos. Mas ela é canadiana. E a Natasha do canal My Reading Is Odd. Não é que eu gosto. Particularmente de todos os livros que ela lê. Porque ela lê muita coisa que não me interessa. No entanto, ela tem um projeto relacionado com a Simon. King. E também tem... A maneira de ela falar. Isso é extremamente interessante. E por isso mesmo gosto de a ouvir. E de ver. E por último, um Booktube a português. O Hugo do canal Aprendiz Leitor. Vejo todos os vídeos. Gosto imenso das opiniões que ele faz. Mesmo, como no caso dos outros. Mesmo que não vá ler os livros que eu lê. Normalmente o Hugo tem a tendência de me deixar com vontade de ler os livros que eu leu. Mesmo que, à partida, se fossem livros que eu nunca pensava ler. Ou então que desconhecia. Por completo. É o poder de uma boa review. Mesmo que seja uma review. Que não seja muito a favor do livro. Eu não vou tagar ninguém. Porque esta é uma tag muito gira. Mas acho que só faz sentido fazer se a pessoa estiver interessada em fazer. Como quais são as hashtags. Mas, pronto. Esta é como é muito específica desta altura do ano. Acho que só faz sentido fazer quem estiver interessado. E, pronto. Por agora é tudo. E, no próximo vídeo, é que vai ser mesmo o vídeo de estatísticas de tudo aquilo que eu já li até agora. Em 2018. Até o próximo vídeo.